E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Quando se trata de corpo e mente, somos todos diferentemente capazes, não há dos corpos igualmente capazes, não há duas mentes igualmente capazes. Mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. Como contê-la? Essa é toda a beleza disso. O que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado e aquilo que está sempre em expansão, isso pode ser contido nesse ser. Sobre isso, não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz? Isso não acontece porque você continua mudando de direção. Onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável, você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. Não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco? Então, quem não é um nômade? Aquele que é louco. Quem é louco se acomoda. Quem não é louco, segue em frente, segue e segue. Não se acomoda em lugar algum. No momento em que deixamos de ser nômades, nós entramos numa certa loucura de proteção e segurança. Quer seja físico, psicológico ou emocional, estamos sempre à procura desse nicho onde podemos nos acomodar e dormir. E quando você encontra um nicho e ele fica muito doce e confortável, então você não tem coragem de sair e, mais uma vez, fazer a viagem. Então, se tudo o que você está procurando é por um piquenique, então tudo bem. Você sabe, parece assim, quando nós, se você quiser tentar subir o Seventh Hill, você sobe uma certa distância em que seus joelhos estalam e sua respiração fica parecendo uma locomotiva a vapor. Ela segue. Então você olha ao redor e o bambu, as belas rochas, o bambu ao seu redor, e tudo é tão maravilhoso. O vale é tão bonito. Qual é o propósito? De dar mais um passo. Isso é maravilhoso. É isso. Sua mente lhe diz, é isso. Eu não estou questionando a beleza do lugar. Eu não estou questionando o prazer de estar lá. Mas agora, esse argumento veio, esse novo nível de lógica surgiu em você, simplesmente porque seus pulmões estão funcionando como um motor a vapor e suas pernas estão rangendo como um carro de boi não lubrificado. Então, uma nova lógica surgirá? Você vê toda vez, para diferentes situações em que você entra, diferentes estados de conforto ou desconforto no momento em que você se encontra, você desenvolve uma nova lógica, já percebeu isso em si mesmo? Como se costuma dizer, quando você é estudante, todo mundo é comunista. No momento em que você termina a sua educação e consegue um emprego, você se torna um socialista. No momento em que você se casa, você se torna um capitalista. de acordo com suas novas situações, diferentes níveis de conforto ou desconforto, novos níveis de lógica virão. O mundo chegou a um ponto em que os maoístas se tornaram capitalistas. É isso. É isso, sabe? Então, continua acontecendo. É por isso que em um determinado momento de clareza e de alegria, quando você está lá, você olha para alguma coisa, o que você vê é o seu bem-estar. Você se agarre a isso. Amanhã aparecerá um horror para você. Não importa. Você se agarre a isso. Você se sente como no inferno. Você se agarre a isso. Isso é que é bem-estar. Se você continua mudando, nada acontece. Certo dia, o porco foi até a vaca e disse, Eu sei que você dá leite, mas eu dou carne de porco. Por que é que você é tão amada e tratada bem e eu não? a vaca olhou gentilmente para o porco e disse, Eu dou leite enquanto estou viva e aqui. Essa é a escolha que você tem. Se você quer ser carne de porco ou uma vaca leiteira, você quer dar quando você está vivo ou as pessoas estão esperando que você morra para que possam pegar o que você tem? O que devo dar? Eu não quero falar sobre ou não quero dizer a ninguém o que eles devem dar. Mas o que for precioso para você, isso é o que você deve dar. Algo que não é precioso para você, se você der, isso não é dar. O que quer que seja precioso para você, o que você valoriza, isso é o que você deve oferecer. O que não vale nada para você, isso é o que você dá, não é essa a questão. Isso não é dar. Isso é se fazer desperto, tentando comprar um bilhete para o céu. Se você vai com esse tipo de mentalidade para o céu, nós não sabemos o que diabos tem lá. Mas uma coisa é certa, se for um bom lugar, ele vai zombar de você. eu sempre acho que quando você tem uma mente suja, se você está entre as pessoas que não são como você, parece que todos estão zombando de você, todos estão falando de você, todos estão dizendo algo sobre você agora. esse é o problema que as pessoas vão sofrer. Então, se por acaso, o céu for um bom lugar, eu não tenho intenção de ir lá. por isso, você está desejando o afeto e o amor das pessoas porque você não sabe como fazer todas as árvores caírem de amores por você. você não sabe como fazer a grama sobre a qual você caminha, acariciar ternamente e abençoar você. o ar que você respira, o ar que você respira, tornar-se um com você, a comida que você come, desejando entrar em você e se tornar você. todas essas coisas estão de qualquer forma acontecendo. A questão é se você está lá para recebê-las ou não. De qualquer forma, está acontecendo. A comida que você come se torna uma parte de você, o ar que você respira mantém a sua vida funcionando, o que as árvores exalam, você inala. Isso não é um fenômeno novo. Está sempre lá, como um processo vivo. é só que você está lá para receber de boa vontade, conscientemente. Então, cada respiração se torna um processo de êxtase para você. Que você não tem que buscar atenção e afeto e ficar em uma fila de bilhetes para o céu. Então, quem diabos é você? O que você pode dar? O que você tem para dar? Você pode pegar uma coisa de um lugar e colocá-la em outro lugar. Colocar no lugar certo e receber a recompensa da alegria e do contentamento de colocar as coisas no lugar certo. Tudo o que é vida, tudo o que é beleza, tudo o que é estático, você só pode receber, você não pode dar. Se você aprender a receber graciosamente, esse é o melhor ato de dar. as pessoas sempre fizeram da doação um grande acontecimento e elas acreditam que estão dando. a única coisa que você pode compartilhar, que você pode chamar de compartilhar, é você mesmo. Todo o resto você pegou do planeta. se você pegar algo aqui e se o deixa lá, isso é dar? Isso não é dar. Isso é apenas viver de forma sensata, só isso. A única, e somente a única coisa que você pode chamar de dar é se você compartilhou a própria vida dentro de você. Essa é a oportunidade, esse é o privilégio que aquele que oferece a todos tem a possibilidade de compartilhar quem se é. porque esse é o único dar. Esse é o único ato que você pode razoavelmente chamar de dar. Todo o resto é transporte. Não? Apenas transporte, não é? Daqui para ali, de lá para cá, porque você não trouxe nada. sempre esteve aqui, mudando de lugar. Algo que você considera seu, se você colocar isso na casa de alguém, a casa deles também se torna sua. Sim ou não? Sim? Não é? Você pode ter o mundo ou você pode tentar ter o mundo por meio da conquista. Sentado aqui, você pode tornar o seu. Essa é uma forma mais inteligente e com certeza uma forma bem sucedida de fazer as coisas. se esse mundo todo é seu por inclusão. Você sabe, eu estou deixando todos vocês respirarem, comerem, fazerem o que querem. Isso é dar. Ter a alegria de dar, porque não importa, todos vocês podem viver no meu mundo sem problemas. Você pode comer o tanto quanto quiser sem problemas, pois não temos nenhum problema, porque você não pode pegar algo e fugir. O que quer que você pegue, depois de algum tempo você vai colocar de volta. Então, qual é o meu problema? Você pode viver no meu mundo sem problemas? Você é capaz de levar alguma coisa com você? e se você for esse tipo de super ladrão, ficaremos ainda mais felizes com você, porque você vai levar algo para outro lugar e isso também vai se tornar nosso. Agora, isso não é apenas brincar com palavras. Essa é a experiência de um yogi. Um yogi significa aquele que vê a existência como a si mesmo. Aconteceu uma união. Esse é o objetivo fundamental do yoga, alcançar essa união. Se você sentar aqui, tudo é um com você. Nem sequer é seu, é você. Agora, você pode dar. Tudo é seu. Você pode deixar eles levarem, o que é melhor? Você dar, dar ou você deixar eles pegarem o que quiserem. Deixe todos pegarem o que quiserem. Não temos medo. Eles podem usar e de qualquer maneira eles vão colocar de volta. Alguns vão usar gentilmente, outros vão usar de formas desrespeitosas, mas todos vão colocar de volta. Ninguém vai levar a lugar algum e ninguém conseguiu isso até agora, felizmente. não que não seja possível, é possível, mas felizmente até agora não foi possível. Outra maneira de tomar o mundo é pela inclusão. Portanto, se você está tentando comprar um bilhete para o céu com a sua bondade, esse tipo de mente traiçoeira vai sofrer muito se acontecer de lá ser um bom lugar. mas se apenas o seu tipo tiver ido para lá, você vai sofrer ainda mais porque você sabe como vai ser se tiver dez pessoas iguais a você. Para cada coisinha elas têm um cálculo. Se você vive entre pessoas em que para tudo existe um cálculo, se você é um deles, você sabe o quanto é horrível ter dez iguais a você? Sim. Então, para dar o que é precioso para você. O que é mais precioso para um ser humano? Sua própria vida, seu próprio eu é o que é mais precioso para ele. Então, aquele que escolhe entregar a si mesmo ou a si mesma, não o que está em seu bolso, não o que está em seu corpo, não o que está em sua mente, mas a si mesmo, o que quer que seja mais precioso, se você souber como compartilhar isso, então, não sabemos sobre as pessoas, você está desejando a atenção das pessoas, não importa. mesmo que você caia numa fossa séptica, não se transforme num porco que só dá quando está morto, dá quando você está bem, dá quando você está vivo, dá quando é importante para você, isso é o mais importante. importante. Então, eu devo dar? Então, eu quero dar, eu quero dar, dar é ótimo. Não, 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 quero que você compreenda, não há nada para você dar, que diabos você tem para dar? Se você senta aqui, a vida está sendo dada para você por caridade, de graça, você só tem que aprender a receber. O que há para dar? Alguém que veio sem nada nas mãos, que diabos ele pode dar? Você só pode pegar algo daqui e colocar aqui, pegar algo daqui e colocar ali, pegar algo de lá e colocar aqui, isso é tudo que você pode fazer? Apenas colocar onde for preciso, isso é tudo que você pode fazer. você veio com um investimento? Você é um investidor de risco ou algo assim? Quando você tomou o risco de vir para esse planeta, você veio com o seu próprio investimento? Então, você é assim, senhor Shashank, onde quer que você esteja. Bem, no limite significa uma delimitação de certa forma. se você quiser andar no limite, você deve estar muito consciente, muito equilibrado. Se você não está consciente e equilibrado, vamos levar você a um pico com uma queda de três quilômetros. Se você não estiver muito firme em seus pés e também em sua cabeça, você não irá até lá, até a beirada. esqueça isso. Esqueça isso de você poder cair. Você não vai a lugar nenhum perto do limite. Ninguém poderá levar você lá a menos que alguém carregue você. Portanto, você só pode viver no limite se trabalhar sobre si mesmo, seu corpo, sua mente, suas emoções, seu tudo, suas energias, tudo. Se você trabalhar nisso, então você poderá viver no limite. caso contrário, como você poderia viver no limite? Essas pessoas que vivem no limite, como, você sabe, alguém que eu conheço, ele, de repente, com 54, 55, ele pegou a moto e atravessou a Ásia Central. Então, eu perguntei, o que aconteceu com você? Ele disse, sabe, um amigo íntimo meu que era saudável e estava bem? ele caiu no banheiro e morreu. Quando eu vi isso, de repente, percebi o que estou fazendo. Eu posso cair no banheiro e morrer. Pelo menos, me deixe morrer na Ásia Central. Então, estou dizendo que você não vai morrer porque você vive no limite. Você vai morrer de qualquer maneira. Pessoas que sequer viveram no limite alguma vez na vida, essas morrem mais do que aquelas que viveram no limite. porque quem vive no limite é competente. Quando eu digo viver no limite, estou falando sobre ser uma vida competente em todos os níveis da vida. Se você não for competente, então tudo é perigoso. Ir ao banheiro é perigoso. As pessoas morrem nos banheiros. Então, não é seguro? Não é melhor viver seguro e ter 84? mas você pode chegar aos 84 anos sem viver. Isso também é possível. Então, eu tenho que fazer algo perigoso para estar vivo? Não. Apenas parece perigoso porque você é incompetente. Alguém que é um bom nadador começará a nadar. parece muito perigoso para quem não sabe nadar. Alguém que não sabe andar de bicicleta, alguém vem se equilibrando nessas duas rodas finas, parece muito perigoso. É assustador, na verdade. Portanto, não estar no limite não é porque você está seguro, é simplesmente por causa da sua incompetência. E viver no limite não significa necessariamente algo fisicamente perigoso. Viver no limite pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser em termos de energia, pode ser físico também. Portanto, estar no limite não é uma situação externa. Estar no limite é uma situação interna. Se você sabe, veja, estou perguntando a você, no momento estamos nesse lado do lago, mas de certa forma estamos no limite desse país. se quisermos ir para o próximo país, teremos que, pelo menos, ir primeiro para a fronteira, não é? Como você vai para outro lugar se não chegar às fronteiras do lugar existente? Se você não chegar ao limite, como você atravessará? Como você fará a travessia se você ficar no limite, ficar no limite, ficar no limite? Em algum lugar você pode encontrar uma lacuna ou em algum lugar você pode encontrar uma ponte. para atravessar? Se você não estiver no limite, como você vai para a próxima dimensão? Onde está a possibilidade? Na própria natureza das coisas não é possível. Então, você quer chegar aos 84 anos, eu acho que você já tem. Sim. Seja qual for sua data de aniversário, você já tem 84 ou mais. Isso significa que o seu ciclo já acabou, sem viver? Sim. Veja, nas escolas da Índia, antes era assim, em algumas escolas, provavelmente em escolas particulares, se uma criança... Digamos que você esteja no terceiro ano e reprova três vezes. Isso significa três anos. Você era um deles? Se você repetir três vezes, no quarto ano, eles vão te promover de qualquer maneira porque você é muito grande. Você não pode ser adequado para o quarto ano, mas você está parecendo muito estranho no terceiro ano. Apenas pelo ambiente, eles te passaram. Você também pode passar assim na vida. Não estou dizendo que está errado, mas por que assim estou perguntando? Por que lidar com a vida assim? Então, você tem 84 anos, então você se tornou, você viveu uma vida totalmente inconsciente, você se tornou alguém de 84, você foi liberado de um ciclo de algo, então da próxima vez você vai voltar e se tornará alguém de 84 e se tornará um pouco mais livre, um pouco mais livre. Você quer seguir assim porque se você viveu totalmente inconsciente, totalmente sem nenhum sentido de vida, eu estou dizendo sem nenhum sentido de vida porque você acha que não ir até o limite é seguro. Não, você pode morrer aqui. Você pode morrer aqui mesmo sem correr nenhum risco. A maioria dos seres humanos que já morreu nesse planeta não correu nenhum risco em suas vidas, mas eles morreram porque essa é a natureza da vida, não é culpa deles. É assim que a vida é, de qualquer maneira morreremos. Ou podemos romper as limitações e então morrer, ou podemos simplesmente morrer. Qual é o problema? Não há problema. O problema é que a vida não aconteceu com você. Esse é o único problema. porque no momento em que a segurança é a sua única preocupação, você está garantindo que estará protegido da própria vida. Se você construir um casulo apropriado ao seu redor, uma caixa ao seu redor que esteja absolutamente segura, a vida não acontecerá com você. Normalmente, essa caixa, nós chamamos de caixão aqui. estou dizendo que mesmo quando você está morto, você não deve entrar no caixão, você deve ir direto para a terra ou para o fogo. Você deve ir para um dos cinco elementos, fogo, água, terra, em algum deles você deve ir, ou atualmente as pessoas estão pensando em ir para o espaço. Para mim, está tudo bem. É um espaço ilimitado, acredito. Então, qual é o problema? Assim, no momento em que você pensar que a dimensão primordial da sua vida é a segurança, você se assegurará de que não viverá, porque a segurança não existe em nenhum lugar exceto em sua mente. Ou melhor, deixa eu colocar dessa forma, a insegurança não existe em lugar nenhum exceto em sua mente. Então, é muito, muito importante. Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mendinho você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida. Isso se tornou um problema porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? você quer ser igual a outra pessoa. Isso escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. o que é? Movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso, ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente, você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você... Você pode baixar o cosmo inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente, ele será outra coisa. Provavelmente, hoje em dia, você não tem mais essa experiência. porque vocês todos têm Tata Sky, Dish Net e todas essas coisas. Mas, suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Dardarshan veio. Você está assistindo a sua partida de críquete favorita, de repente, sua televisão faz bup, bup, bup. Então, você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmo se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais saudável.